Mamãe, querida mamãe, nesta valsinha que eu fiz Encontrarás todo o amor da sua filha feliz E nesta data supline que a humanidade te tem Recebe esta valsinha, recebe tudo que é meu Eu sou tão feliz, feliz, feliz Cantando a valsinha que eu sou pra mamãe eu fiz Eu sou tão feliz